O programa Encontro com a Paz A palavra está apresentando a série Valores de Cristo. Nesta série, o Dr. Dick Woodward nos leva a descobrir uma vida de constante vitória através dos profundos valores de Cristo. Vamos a mais um programa na voz de Edson Bruno. Junte-se a nós para mais um estudo dos valores de Cristo. Através dos Evangelhos, estamos acompanhando os passos de Jesus e identificando os seus valores. Cada vez que identificamos um deles, somos desafiados a confessar os valores de Jesus Cristo. Você se lembra do significado da palavra confessar? Confessar significa dizer a mesma coisa. Por isso, quando confessamos os valores de Cristo, estamos falando a mesma coisa que Jesus falou sobre estes valores. Já falamos sobre o valor que Jesus Cristo deu ao amor. A seguir, Jesus falou também sobre a qualidade do amor. Ele provou a qualidade do amor, o verdadeiro amor. Então, seguindo Jesus pelos Evangelhos, observamos a dinâmica entre o Senhor e as pessoas com quem ele se encontrava, com quem conversava ou se relacionava. Esta dinâmica era o amor. Foi isso que observamos nas vidas de Maria, Marta e de Lázaro, o irmão delas. O mesmo observamos quando o apóstolo João, que se autodenominava o discípulo a quem Jesus amava. No relato da última ceia, o amor de Jesus pelo apóstolo João e por todos os outros apóstolos era evidente. A dinâmica do relacionamento de Jesus com os apóstolos era recíproca. Jesus os amava e eles o amavam. Na sala onde aconteceu a última ceia, por exemplo. Ou no último retiro cristão, como eu prefiro chamar. Jesus desafiou cada um dos apóstolos a amar uns aos outros. Em outras palavras, a confessar o valor que ele deu ao amor. No estudo de hoje, gostaria de enfocar o relacionamento de Jesus com Pedro. O nome de Pedro, quando ele conheceu Jesus, era Simão. E a melhor definição de Simão é instabilidade. Mesmo assim, acompanhe a leitura do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 40. Há 42 e veja, veja o que Jesus disse a Pedro quando eles se encontraram. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isso é, o Cristo. E os levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas. Que traduzido, é Pedro. Nesta passagem dos Evangelhos, percebemos que Jesus demonstrou o amor por Pedro, pelo menos, de duas maneiras. Observe que Jesus olhou para ele. Talvez Jesus tenha olhado para ele da mesma maneira como olhou para aquele jovem rico, quando o amou e disse-lhe que ele ainda precisava de uma coisa para que Deus ocupasse o primeiro lugar de sua vida. Jesus olhou para Pedro. Imagine os olhos de Pedro se encontrando com os olhos de Jesus. Você não acha que, através das expressões de Jesus, da sua linguagem corporal e dos seus olhos, Pedro viu o amor de Jesus por ele? A segunda maneira pela qual percebemos o amor de Jesus por Pedro foi quando Jesus o chamou de Pedro. Jesus chamou aquele homem instável, que tinha a vida marcada pela instabilidade. Jesus o chamou de Pedro, ou seja, de pedra, rocha. Pedro era estável? Uma rocha? Não. Ainda não. Mas Jesus não viu só o que Pedro era. Ele viu no que Pedro se transformaria. Ele disse a Pedro, você ainda não é, mas vai acabar sendo. Você é Simão, filho de João, mas será chamado Pedro, a rocha. Tente isso com seus filhos, tente isso com seu cônjuge, tente isso com as pessoas com quem você trabalha, tente com todos com quem você se relaciona, tente deixar claro para essas pessoas que você acredita no potencial que elas têm, para ser o que Deus quer que sejam. Esse tipo de voto de confiança é uma grande demonstração de amor. Mais tarde, quando Jesus e Pedro se encontraram outra vez, Jesus falou, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus estava dizendo, eu creio no que você pode ser e eu farei de você o que você pode ser. Você não acha que isso é amor? Claro que é. Quando Paulo descreveu esse amor no capítulo 13 de 1 Coríntios, disse que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso quer dizer que o amor acredita no melhor da pessoa e espera que ela atinja o melhor do seu potencial. Por fim, o amor tudo suporta. Você já foi amado desta forma? Eu fui amado desta forma pelos meus pais espirituais quando era jovem e me converti. Por isso, posso dizer que este amor é irresistível. Jesus expressou seu amor por Pedro, porque em outras palavras ele estava dizendo, eu acredito que por fim você será rocha, você será uma pedra. Parece que um pouco mais tarde, isso ainda não tinha se concretizado conforme lemos em Lucas capítulo 5. Jesus deu a Pedro uma boa pescaria para provar-lhe que poderia fazer dele um pescador de homens. Quando aconteceu o milagre desta grande pescaria e as redes se encheram de peixes, Pedro caiu de joelhos aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Por que Pedro teve aquela reação, hein? Creio que foi porque através daquele milagre o Senhor estava tentando dizer a Pedro, Ei, Pedro, se eu estiver no barco com você, você consegue. Se eu estiver dentro de você, você poderá ser aquilo para o que foi criado, aquilo para que você foi criado. Bom, vemos mais uma vez o amor de Jesus por Pedro. Depois, em Mateus 16, observamos mais um episódio do relacionamento de Jesus com Pedro. Nesta passagem, Jesus perguntou, Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro acertou em cheio quando respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você se lembra o que Jesus falou sobre esta resposta? Isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Pelas cartas de Pedro, percebemos que ele não se achava o fundamento sobre o qual a igreja seria construída. De acordo com Pedro, este fundamento é o próprio Jesus. Mas parecia que Jesus estava dizendo a Pedro, Pedro, o Pai me revelou que você e eu vamos construir minha igreja. Um homem só pode fazer a afirmação que você fez se o Pai revelar a ele. Minha igreja será construída sobre o fato de que Deus pode fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns, se elas se dispuserem a serem usadas por Deus, vamos dizer assim, a serem usadas por ele. Vemos nessa passagem o amor de Jesus reafirmando a Pedro constantemente. Pedro, você consegue, você consegue, Pedro. Em Lucas capítulo 22, nos últimos momentos que passaram juntos, o ministério do Senhor está chegando ao fim e Pedro está morrendo de medo. Jesus sabe que todos os apóstolos vão abandoná-lo, vão fugir antes que amanheça. E também sabe que Pedro está prestes a negá-lo. Jesus tem um diálogo muito bonito com Pedro. Tenho certeza que Pedro viu amor nos olhos do Senhor quando lhe disse, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. E quando vocês se converter, fortaleça os meus irmãos. Foi nesta ocasião que Pedro disse ao Senhor, Estou pronto para ir contigo para a prisão e para morrer. E aí o Senhor Jesus respondeu, e mais uma vez imagino o olhar cheio de amor do Senhor para Pedro. Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje três vezes você negará que me conhece. Você já deve saber que esta profecia se cumpriu ao pé da letra. Pedro negou três vezes que conhecia Jesus, e aí o galo cantou. Depois dessa experiência tão difícil, no último capítulo do Evangelho de João, vemos o amor de Jesus por Pedro mais uma vez. Jesus tinha sido crucificado e aparentemente Pedro tinha voltado a pescar. Dá para imaginar, não dá? Dá para imaginar o desânimo e o desapontamento dos apóstolos com todos os acontecimentos e o terrível sentimento de culpa que todos sentiam por terem fugido, por terem negado a Jesus. Mas o Senhor apareceu para as sete dos doze homens que estiveram com ele na última ceia, quando Pedro se gabou, dizendo que jamais negaria Jesus. Nesta ocasião, Jesus fez três perguntas muito difíceis para Pedro. Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? A palavra no grego original, usada por Jesus para amor, foi ágape, que significa o tipo de amor com o qual Deus nos ama. O tipo de amor que Jesus estava amando Pedro. E Pedro respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. A palavra usada por Pedro para amor foi a palavra filéu. Podemos parafrasear a resposta de Pedro assim, Sim, o Senhor sabe que eu sou o seu amigo. Agora Pedro não estava se gabando, né? Ele tinha sido quebrantado e disse ao Senhor, Senhor, o Senhor sabe que o meu amor por ti não chega a tanto. Eu sou apenas o teu amigo. Considero esse diálogo de Jesus com Pedro uma das passagens mais impressionantes da Bíblia. Jesus responde, Cuide dos meus cordeirinhos. Jesus então repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Jesus usou outra vez a palavra ágape, mas não disse mais do que estes. E novamente Pedro respondeu, Senhor, o Senhor sabe que eu sou o amigo teu. E Jesus respondeu, Então pastorei as minhas ovelhas. E depois, mais uma vez, Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. Mas, desta vez Jesus usou a palavra filéu. Pedro, você é meu amigo? Pedro, então triste, por causa dessa terceira pergunta de Jesus, respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. E tu sabes que eu te amo. Então Jesus respondeu, Cuide das minhas ovelhas. Sabe, eu acho impressionante o que o Senhor Jesus fez. Sempre confirmando e reafirmando Pedro, mesmo depois de Pedro tê-lo negado. Vemos aqui o Senhor mais uma vez reafirmando e dizendo, Eu sei que você errou, eu sei que você me negou, eu sei de tudo isso, eu vi quando você saiu correndo, correndo e chorando. Mas, quero que você saiba que quero alguém como você, alguém que saiba o que é errar. Alguém que conhece o significado das palavras. Eu não consigo, mas ele consegue. Alguém que saiba a diferença que o Pai faz quando está no barco. Porque só quando eu estiver no barco, você poderá ser tudo o que Deus tem para você. Eu quero alguém como você para cuidar e alimentar minhas ovelhas. Eu não quero alguém perfeccionista que exija coisas fora da realidade delas. Eu quero você pastoreando minhas ovelhas. Amigos, isso sim é amor. Você já errou? Você já foi encorajado depois de ter falhado? Então você sabe que tipo de amor é este. E este é o amor de Jesus. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.